Salve, salve, boneca! Estamos aí mais uma vez para a TV Sandro Lima na área. É o seguinte... Humildemente! Dessa vez, esse bagulho tá... É sério! É sério! O bagulho tá aumentando! O bagulho tá aumentando! Salve, salve, boneca! O seguinte, salve, salve é muito especial hoje. A gente tá com um amigo aqui importante. Vai mandar um salve, salve pra você aí. Segura essa! Salve, salve, boneca! Salve, salve, boneca! Vamos ali! Essa é! A turma aí que o carnaval nem começou. Aqui é o que a gente mora!